Vai, vai, ei, para Em busca da felicidade Você não quer partir Pra não me deixar na saudade Vai, vai, ei, para Vai cumprir o seu destino Você ainda é tão jovem Merece um alguém mais nobre Ausente de ti, meu amor Eu vou sofrer demais Mas o que vou fazer Se o destino quiser sim Por isso eu lhe peço Vai, ei, para Eu, homem tão pobre Você merece alguém mais nobre Amiga, eu me encontro Eu, ausente de ti E você, ausente de mim Para o nosso bem É bem melhor assim Ausente de ti, meu amor Eu vou sofrer demais Mas o que vou fazer Se o destino quiser sim Por isso eu lhe peço Vai, ei, para Eu, homem tão pobre Você merece alguém mais nobre Eu, eu, em mim Eu, em mim E você, ausente de mim Eu, em mim Eu, em mim Eu, em mim Eu, em mim